Mais uma cachoeira pra vocês, Quintal 43 Cachoeira Ira Exclusiva, Quintal 43 Rio Negrinho Bairro Rio dos Bulgres Pra frente da Fazenda Evaristo Onde foi o Psicodália Bairro Rio dos Bulgres Rio Negrinho, Santa Catarina Norte de Santa Catarina Ele vai me levar Nas cachoeiras de moto Vou economizar um tempão na caminhada E é isso aí Vou mostrar um monte de cachoeira pra vocês É hoje, rapaziada, é hoje Olha que lugar Olha os ducks E lá o meu chalézinho E é isso aí Mochilão 1843 Olha a aguinha voltando pro café Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Detalhe, ali tem uma caverna Tchau, 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 tchau Carai! Olha isso aqui, velho! Isso é o vento? Tudo é que dá uma fechada? Ih, que da hora! Cachoeira aqui, pô, dá pra acampar aqui tranquilamente. Olha o tamanho desse paredão. Vários andares. Salve Elias! Tamanho dessas cavernas, ó, no meio das rochas, vento e água. Aqui, ó. Pila, ali embaixo tem mais um andar. Ali em cima tem outro andar. Porra, é muita coisa, meu. Olha isso, é muita coisa. Aí lá embaixo, a cachoeira. Bem sincero pra você, aqui o pessoal que... Essas piazadas aí da cidade, né? Daí sempre arrumam umas gorias pra fazer umas sapecas por aí, né? Que vem pra cá. E aqui dentro. Aí! Esse tempo tá vindo assim. Traz um... nem traz colchão. O tempo deixava ter uma altura. E vem. E vem aproveitar isso. Subimos dali, vindo da Evaristo à esquerda, também não tem placa. Uma estradinha bem pequena, cheia de pinos. E agora vamos seguir aqui, né, Elias? Vale a pena conferir, rapaziada. Cachoeira. Você não sabe o nome dessa aqui também, não. Cachoeira do Rio dos Bugres. Só aqui nessa região tem três. Depois da fazenda Evaristo, rapaziada. Vem. Vem pra Rio Negrinho. Fica hospedado na fazenda Lagos. E vem conhecer as cachoeiras, belezas naturais. Do norte de Santa Catarina. Rio Negrinho! Quarenta e três quintal. Diziamo! Forte, um, bora! Diziamo! Vem, bora! Fica! Paz! Obrigado.